Na Câmara Municipal de Três Pontas, no sul de Minas, um vereador entrou com pedido para que a casa restringe ao café, o lanche e até mesmo a água. Três Pontas, terra do café. E a bebida é a mais nova polêmica na Câmara dos Vereadores da cidade. Tem gente que não quer mais que o cafezinho acompanhado de leite e pão de queijo seja servido na casa do povo para quem não trabalha lá. O vereador José Henrique Portugal, do PMDB, oficializou um pedido ao presidente da Câmara, Luiz Carlos da Silva, do PPS, solicitando que o cafezinho seja servido apenas para vereadores e servidores públicos da casa. Ainda segundo o ofício, o público, de um modo geral, que está utilizando o café, estaria causando prejuízo e contrariando as normas vigentes da Câmara. O povo aproveitava para ir na cozinha para comer? Não, é, na cozinha, com pão de queijo, com pão francês, leite. Não tem orçamento para isso e é necessário que se faça isso. Por telefone, o presidente da Câmara disse que não concorda com o pedido. Luiz Carlos afirmou que o pão é servido apenas para funcionários e o cafezinho, tradicional cafezinho, é servido para o povo. Ele ainda disse que não está entendendo esta confusão toda por presunto e café. Falando em presunto, o ofício deixa claro que quem deverá fiscalizar o lanche é Nídia dos Santos Xavier, a servidora pública que foi acusada injustamente de estar furtando presunto da Câmara Municipal. Na semana passada, nós mostramos que a funcionária deverá receber uma indenização de 3 mil reais do vereador Antônio Carlos de Lima, do PSD, por danos morais. Alguns moradores acharam correto o corte do café na Câmara. Se nós estamos tendo que reduzir em casa, no público, nós temos que reduzir também, né? É isso mesmo. O trabalhador que não é servidor público não paga pelo próprio lanche? Então tem que acabar com a farra é de vez. Então, vamos lá.